Vocês sabiam que há uma possibilidade de as crianças ainda estarem vivas em popular time? Uma das fitas VHS que encontramos na escola, onde a Srta. Delight explica o diálogo que ela teve com o Catnap. E essa pergunta se as crianças estão no mesmo lugar que os adultos estão. O Gato Rosto tinha dito que não. E, ainda, a Srta. Delight perguntou se as crianças estavam seguras. E o Catnap respondeu que sim. Ainda nas fitas VHS, a que mostra a Hora da Alegria, é apresentado corpos de adultos. Não parece haver algum resquício de corpos de criança. Portanto, eu teorizo que pode haver crianças que ainda possam ser salvas nos próximos capítulos. O que vocês acharam dessas informações incríveis? Deixem nos comentários a sua opinião.